Vamos falar agora sobre uma situação de um acidente grave que aconteceu ontem ali na Avenida Laguna. No comecinho da Laguna, ali perto da rotatória da rodoviária aqui de Maringá, um atropelamento, a pessoa foi levada em estado grave para o hospital. Coloca a reportagem no ar. Um homem de 71 anos ficou gravemente ferido. Ele foi atropelado por um automóvel na noite de segunda-feira na Vila Operária, em Maringá. Segundo testemunhas, o idoso atravessou fora da faixa de pedestres. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada no canteiro central da via. O corpo de bombeiros e a equipe do SAMU foram acionados para atender a ocorrência. Uma vítima de atropelamento, um senhor já de idade, 71 anos, tá? Foi vítima de atropelamento por um auto. Foi uma cinemática importante lá no local, apresentava múltiplas lesões, fraturas de membro superior, fraturas de membros inferiores, porém, a todo momento, lúcido e sabendo das suas condições. Nós fizemos todas as medidas primárias, imobilização, analgesia. E aí o paciente foi encaminhado aqui para Santa Casa, entregue aqui na referência, agora para segmento do cuidado. Como é que ficou o parabrisa com a teia de aranha? Dá para a gente perceber que realmente a pancada foi muito violenta. Foi ele bem na esquina, onde tem o lanche ali do Banzé, né? Lamentavelmente, mais um acidente, mais um atropelamento e mais uma pessoa que foi encaminhada para o hospital. A gente percebe que o local ali tem sinalização, tem faixa de PDS também. Meu Deus, que pancada violenta, hein? Vamos falar agora sobre uma situação de um...